o terceiro item aí que é igualmente importante que a gente precisa levar em consideração também aí cor de solo tá pessoal normalmente solos mais escuros ele tende a ser tem uma quantidade de matéria orgânica maior aí porque essa matéria orgânica maior normalmente tem uma composição química um pouco diferente daquele solo que tem uma textura um pouco mais esbranquiçada ali então isso também é outro fator que a gente precisa levar em consideração na hora de dividir a gleba e o quarto fator aí pessoal é com relação aí as culturas anterior imagina que a gente vai fazer uma roça de tomate em uma área que antigamente ela tinha milho plantado e feijão plantado do outro entendeu então é importante a gente levar isso em consideração também porque o que o milho consome é diferente do que o feijão consome então talvez a gente tenha diferenças na composição química do solo em função desse plantio anterior aí daí a importância da gente levar isso em consideração também na hora de fazer a divisão das glebas aí ainda com relação às glebas pessoal é para gente que trabalha no segmento de fruticultura tá eu sugiro a gente não passar essas levas com tamanhos superiores a três hectares aí tá eu sugiro pelo menos de três em três hectares a gente tá fazendo uma gleba aí para gente ter uma análise bem precisa a respeito da área toda e lógico cada agricultor vai avaliar a sua situação aí conforme a sua demanda aí mas uma sugestão geral para todo mundo é no máximo de três hectares aí para composição de cada leva e nessa gleba de três hectares eu faço a sugestão de fazer pelo menos a coleta de 15 pontos diferentes aí andando sempre de forma aleatória conforme estão vendo no desenho aí tá então cada você anda na área toda dos três hectares aí ou de um hectare da forma que for que você selecionou a a distribuição da gleba sua para daí a gente conseguir fazer uma análise para fazer uma coleta mais precisa mas sugiro no mínimo 15 pontos de coleta em cada uma das glebas aí E aí você conseguiu entender isso aí entendeu de fato a importância da análise de solo porque que esses 150 200 reais da análise de solo aí pode trazer uma economia e uma produtividade gigantesca na sua roça se não entendeu escreve para mim nos comentários que eu vou fazer questão de gravar outro vídeo vou tentar ser isso aí ainda mais claro aí porque esse assunto é tão mas ele é tão importante para quem curtir esse vídeo compartilhar esse vídeo aí eu vou sortear aí três cursos nosso ainda produção profissional de melancia que é o mapa nos próximos 30 dias aí para todo mundo que tiver acompanhando o canal aí todo mundo que se inscrever no link vou colocar o link da descrição do vídeo para todo mundo que tiver interesse aí vai lá se inscreve lá e vai participar da promoção mas aí eu vou conferir se se tá inscrito no canal se curtiu o vídeo e se compartilhou em alguma rede social o nosso vídeo aí gostou desse corte então se inscreve no canal e ativa o Sininho para receber muito mais informações como essa aí tá bom não se esqueça conhecimento é a chave é o que vai te transformar aí em um agrodidata só assim você vai ter sucesso de verdade na sua lavoura no link desse vídeo tem uma descrição de um material que eu tenho certeza que pode te ajudar muito e no mais até mais tamo junto E aí